Música Eu sou aqui na Antônio de Moraes, na minha rua, eu vou mostrar a minha rua como está cheia de buracos e vem comigo. Música No vídeo feito com a ajuda da mãe, Raquel, de apenas 6 anos, encontra uma solução mágica, própria da idade, para passar pelos buracos da rua em frente à casa dela. Perfeito, ajuda a nós. Trampo esses buracos, por favor. Se não é o único jeito, a gente sair voando. Música Era mais um protesto em família, mas o vídeo caiu nas redes sociais. E chamou a atenção dos internautas. Música Bom, gente, a Raquel, essa princesa que está aqui do meu lado, ela comentou que ela só fez esse vídeo porque ela estava brincando aqui na rua, com o irmão dela, com a mãe. E aí, ela se viu naquela situação, gente, estou machucando meu pé, meu irmão já caiu de bicicleta, vamos fazer um vídeo para chamar a atenção do prefeito, das autoridades, para ver se alguém faz alguma coisa. O que passou na sua cabecinha ali, quando você estava fazendo aquele vídeo com a tua mãe? Tinha muito buraco e a gente não arrumava os buracos, quando a gente brincava a gente se machucava, daí eu e minha mãe pedimos, a gente pensou em fazer um vídeo. O Luiz Henrique, pai da menina, nem imaginava que o vídeo da caçula fosse ter essa repercussão toda, mas foi só depois da gravação que ele teve uma resposta. Tivemos uma resposta aí, né, que provavelmente vai dentro de uns 30 dias aí, faltando, dando um jeito aí, né. As brincadeiras preferidas das crianças são na rua do bairro mesmo e a buraqueira do Jardim Dom Pedro corta o barato da molecada. Passa muito carro, então espirra pedra e não tem como brincar normal, né, porque machuca, né, se você for olhar machuca, é muita pedra, é muito ruim o asfalto, né. Ó, gente, e o pai fez um carrinho de rolemã aqui pra molecada tem três meses, só que tem três meses que o carrinho tá parado, né, o brinquedo não vai nem pra frente nem pra trás, ó, a gente veio comprovar que parou, né, Raquel, ele estacionou aqui, não anda. Por quê? Por causa da rua esburacada? Sim. E você queria ter o prazer de andar no carrinho que o pai fez pra você? Sim. Então tá bom, então quer tentar de novo? Quero. Bora lá, então. É, Lindinha, pelo menos por enquanto você vai ter que procurar um outro lugar pra matar a vontade de andar nessa engenhoca aí. E no mesmo bairro, desta vez no cruzamento das ruas Jaú com a Leonardo da Vinci, a situação é feia, o asfalto esfarela e mais parece uma pedreira. Da zona leste pra zona sul de Londrina, o motorista que passa aqui pela rua Porto, no Jardim Pisa, fica na dúvida, não sabe se está diante de uma alma penada, um manequim ou simplesmente uma pessoa parada sem motivo. Mas quando a gente chega bem pertinho, repara que não passa de um espantalho. A ideia das duas vizinhas rendeu pelo menos a curiosidade de quem passa por aqui. Mas os bonecos foram colocados mesmo pra alertar os condutores de carros e motos, já que os moradores estão convivendo com um buraco que não demora muito, pode virar uma cratera. Tá perigoso porque cada vez ele tá abrindo mais, né? Acha que a qualquer momento isso aí vai virar uma verdadeira cratera? Com certeza. Gleice L conta que tanto o espantalho maior como o pequeno foram batizados pelos moradores. Um é Marcelo Bellinati e o outro é o povo. É aquele que tá chorando é o povo e o que tem dinheiro assim é o Marcelo Bellinati. E aí E aí Tchau.